No vídeo de hoje eu consegui os poderes do Shenlong aqui no Dragon Block C E desbloqueei uma nova transformação e passei por vários desafios Então seja todos bem-vindos ao Dragon Block C Bom, atualmente eu já sou muito poderoso Até porque eu já consegui desbloquear a minha forma de Super Saiyajin 4 Que é bem poderosa E eu também já tô conseguindo usar o meu Super Saiyajin 1 Com o Kaioken ao mesmo tempo, rapaziada Sim, Super Saiyajin lendário e Kaioken Então resumindo, atualmente eu já tô muito poderoso Mas você ainda é um dono, mortal inútil Você ainda não tem a força de um deus Caso um dia você queira me superar e virar o próximo deus da destruição Você precisa liberar o Super Saiyajin God Bom, boa sorte Toma mais um presentinho, muito inútil Oxi, da outra vez você me deu um violão e agora é um banjo? Exatamente, vai tocar sua música e se virar aí Pega o Saiyajin Deus Ah, tá bom, muito obrigado pela ajuda aí, ô Deus Bunda Mole Tchau Que cara esquisito, ele só me deu aqui uma missão e saiu fora E agora dessa vez ele me deu um banjo Que cara mais engraçado Ou seja, eu vou ter um trabalhão Mas antes de tudo, vamos tentar falar com o Is Tchala, retchala Não importa o que aconteça sempre Tenha força e o poder Tá, eu juro que eu vou parar de cantar Estou chegando, Kami-sama E voando além das nuvens E agora vamos trocar uma ideia aqui com o Is, meu parceiro Salve, Is Oh, meu amigo Queria saber se você tem um sorvete ou um pudim Tá, você continua muito estranho Mas vamos ver quanto tá a forma God Aprender Skills God of Destruction Vamos ver quanto tá aqui com o Is, que divino tá Cara, eu acho que isso aqui é 20 milhões Pra eu virar o Super Saiyajin God tá 200 milhões Que isso Bom, pra eu conseguir o Super Saiyajin God Eu vou ter um trabalhão Eu vou precisar juntar muito TP pra conseguir essa transformação Eu vou ter que juntar as Esferas do Dragão Pra conseguir o Ki Divino E também falar com o Senhor Kaiô Ou seja, eu vou ter que ir pro céu novamente Mas todo mundo sabe que eu tenho o Super Saiyajin lendário Pra eu ir pro céu e não perder a transformação do Super Saiyajin lendário Eu tenho que derrotar o Majin Buu Porque desse jeito eu consigo alcançar a paz E o Senhor Madaiô não tira meu lendário Então meu foco inicial é derrotar o Majin Buu Então bora lá que eu preciso lutar contra o Majin Buu Bom, pra lutar contra o Majin Buu Eu vou tentar virar o Super Saiyajin 3 Pra conseguir seguir a cronologia de Dragon Ball Z Goku e Vegeta foram absorvidos enquanto estavam fundidos Mas conseguiram se salvar Todos absorvidos? Não, espere O poder do Buu não está caindo tanto quanto o esperado Bom, eu vou ter que lutar contra o Kid Buu É isso Agora que eu já estou em um lugar afastado Vem a Kid Buu Meu Deus, olha ele vindo aqui Tá, eu tenho que tentar focar nele Beleza, foquei Nossa, ele é forte Tá, ele é forte O esquema vai ser comer carne Ai Buu Toma, toma Nossa, ele é muito forte Tá, estou apoiando nele Beleza, estou batendo também Ai, ai Tá, comi de semente e agora bate Toma Ele com certeza foi meu adversário mais forte de todos Meu Deus E vamos usar o TP para proteger A energia de Buu finalmente desapareceu A luta finalmente acabou E eu estou com 11 milhões de TP Meu Deus, cara Eu estou muito bonado de TP Mas ainda assim falta 9 milhões Ou não Eu tenho más notícias O Deus da Destruição Beerus acordou E ele planeja ir para a Terra Isso pode ser um grande problema Certifique-se de não perturbá-lo Buu deixou o Beerus furioso Não há outra escolha A não ser derrubá-lo agora Tá, é um problema atrás do outro, hein Meu Deus Antes de tudo eu vou aumentar aqui o meu Dex Até porque eu tive problema com o Majin Buu Então vou deixar em 3 mil Agora eu me transformo no Super Sard Em 3 E vou para cima do Beerus Que é o Deus da Destruição E vocês sabem que eu não gosto nem um pouquinho De Deuses da Destruição, né Vamos lá E vem a Bills Tá, o Bills é forte Nossa Senhora Meu Deus Tá, eu não vou aguentar não, galera Eu não vou aguentar não Sai daqui E foge do Bills Eu não vou aguentar, galera Eu não vou aguentar Não adianta, eu vou tentar fugir dele Eu vou tentar fugir do Bills E eu vou ter que usar todo o meu TP Só para me upar Senão o Bills vai me derrotar Nossa, ele ainda teleporta Meu Deus, socorro Pronto, vou entrar nessa infisone E ele vai sumir Boa Tá, eu vou ter que usar todo o meu TP Em Dex e Com Tá, eu acho que desse jeito aqui tá bom Até porque na minha forma base Eu tenho 50 mil de Battle Power Enquanto o Bills Eu acho que eu vou lutar com o Super Sardin 4 Que me deixa com mais de 100 mil de Battle Power Então vamos para o round 2 com o Bills Tá, agora eu já estou tankando um pouquinho mais ele Mas mesmo assim vai ser bem difícil derrotar o Bills, cara Tá, lutar contra esse Bills aqui eu vou ter que ser... Tá, eu acho que eu não vou aguentar não, galera Para aguentar esse Bills eu vou ter que treinar, rapaziada Não vai dar Como eu não consegui achar nenhuma forma para derrotar o Bills Eu comecei a treinar por muito tempo E eu passei mais de 3 horas treinando Só para acumular o máximo de TP possível E conseguir lutar contra o Bills Porque era muito necessário derrotar esse cara Ufa, rapaziada Meu treino finalmente acabou Acabei crescendo Eu não sou mais uma criança Agora eu sou um adolescente Até porque eu ainda não sou um adulto Mas depois de muito tempo de treinamento Eu consegui 9.850.000 de TP Isso é muito TP Tá, eu acho que eu falei certo Eu nem sei mais contar E uma coisa que eu consegui também É que eu masterizei todos os meus Saiyajins Eu passei tanto tempo treinando Que todos os meus Super Saiyajins estão masterizados Se liga, eu vou me transformar no Super Saiyajin 1 E mostra Super Saiyajin 1 Full Power 100% de Mastery O meu Super Saiyajin 2 Também está no 100% de Mastery Mas ele ainda não está no Full Power Porque eu preciso treinar muito mais para ele ficar nesse nível E o meu Super Saiyajin 3 Que na minha opinião foi o mais difícil Que eu mais treinei Também está no 100% de Mastery Mas como ele é o mais difícil Também não está no Full Power O Super Saiyajin 1 está no Full Power Porque ele é o mais fácil e mais rápido de deixar nessa forma Então ele foi o primeiro que eu consegui deixar Com a Mastery eu fico muito forte de Battle Power Com o Super Saiyajin 1 Eu fico com 100.000 de Battle Power Agora na forma de Super Saiyajin 2 Eu fico com 128.000 E no Super Saiyajin 3 Eu tenho mais de 140.000 de Battle Power Ou seja, eu estou muito forte E agora eu vou ficar mais forte Porque eu vou distribuir meu TP Eu vou deixar 5.000 e com O meu Dex eu vou deixar no 4.500 E meu STR no 3.700 Eu acho que desse jeito está perfeito para enfrentar o Bios Antes de tudo eu só vou dar uma passadinha em casa Para pegar mais semente dos deuses Porque eu vou precisar Pronto, peguei o suficiente Agora vamos embora Até porque o Bios está me esperando Vou me transformar no Super Saiyajin 3 E chamar o Bios para a porrada Venha Bios Tá, agora aguento mais ele Ele também toma um dano legal Tá, agora vai dar para tirar o PVP com o Bios Mas ainda assim ele é muito poderoso Meu Deus, ele é incrível Mas dá para tancar Eu estou sentindo que dá Nossa, ele é muito rápido Tá, poxa, doidão Calma, tem que tomar cuidado Ai Nossa, o Bios dá muito dano, galera Beleza Ai, come semente Meu Deus, eu tive que comer a semente Senão já era para mim, tá Foca Nossa, olha isso Olha o poder de um Deus, cara Olha a aura dele Nossa Calma Nossa, o Bios é muito forte Ai Nossa, eu quase fui de ralo Quase fui de ralo Tá, consegui comer Beleza, falou Bios Falou Bios Falou Caramba, galera O Bios é muito forte, cara Olha onde eu estava Muito alto lutando contra o Bios Vamos pegar meu TP Óbvio que eu vou colocar para proteger, né E a minha próxima missão É conseguir o Super Saiyajin Deus Mas antes eu preciso ver meu TP E... Nossa, rapaziada O Bios me deu 22 milhões de TP Cara, isso é muito TP Mas agora eu preciso ir atrás das esferas do dragão Eu vou pegar meu radar E vou procurar as esferas Dois mil anos depois Ufa, finalmente peguei as sete esferas Agora eu preciso guardar elas na minha casa Até porque eu vou precisar fazer algo antes de tudo Deixa eu guardar minhas esferas aqui E agora eu vou precisar fazer algo Bom, vou deixar meu Battle Power em 0% E deixar esse maninho me bater Pronto, me bate aí, maninho Tô 0% Eu acho que isso daqui vai demorar um pouquinho Talvez compense mais eu ativar o Kaioken Aê, tô quase sendo derrotado Já era, agora eu vou pro céu Eu vou ficar sem o Leidardo por um tempinho Mas logo, logo eu consigo recuperar ele E agora eu preciso ir pro planeta do Sr. Kaiô Ufa, finalmente cheguei Pra vir mais rápido até de ver o Super Saiyajin 2 Pessoal, no planeta do Sr. Kaiô E aí, velho, sentiu minha falta? Mas é claro que não, sou o Saiyajin chato Nossa, quanta ignorância Bom, mas eu preciso falar com esse maninho aqui Aprender skills e... Uh, não é aqui? Ah, não fala que eu morri à toa Rapaziada, nem precisava disso Eu realmente acabei morrendo à toa Hehehehe Dois mil anos depois Bom, rapaziada, finalmente posso reviver Bom, vamos pegar minhas esferas do dragão de volta então Já que eu não precisava ir de base Vamos invocar o Shenlong Apareça, Shenlong Realize o meu desejo Nossa Olha o Shenlong, cara Ele é muito grande E rabugento também E eu vou voltar a ser criança Cês vão entender o motivo Agora eu venho aqui com o Whis E compro o meu Ki Divino E eu já tenho o Ki Divino nível 1 Vamos ver se deu certo essa paradinha, galera Antes de tudo eu vou bater um ronco aqui Bom, rapaziada, como não tem cama Finge que eu tô dormindo até ficar de dia Porque é um saco ficar de noite Bom dia, meus amigos Vamos ver se meu plano deu certo Vou segurar aqui O G tá subindo meu Ki Então toma Virei o Super Saiyan God E o meu Battle Power tá 173 mil E o bom é que essa forma quase não gasta estamina Então é bem de boa e eu tô muito poderoso E eu completei mais uma missão Lute contra a Beerus novamente Tente me divertir com os seus novos poderes Cara, é eu que vou me divertir dessa vez Nossa, olha que lindo Quando aperta R O Dragon Block atualizou E agora tá muito da hora, rapaziada Eu acho que aqui eu já tô longe o suficiente E vamos invocar o Beerus Nossa, ele tá forte, tá? Ele continua muito forte Bom, mas dessa vez eu também tô muito poderoso, tá? Mas ele tá muito dano Eu não posso ter... Eu tenho que ter cuidado Beleza, Beerus? Toma... Ô, o Beerus é surreal de forte Meu Deus Nossa, o Beerus é muito forte Tá, mas agora tem que bater Comer a semente eu tenho que bater Come carne Porque esse bicho é doido Agora volta, bate Nossa, o Beerus tá muito mais forte, rapaziada Meu Deus, socorro Nossa, ele tá arrancando muita vida minha, cara Eu tô com medo de ir pro céu de novo Tá, bate no Beerus Beleza, vai, 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 vai Ai, come semente, tá, gera Come semente boa Sons do sono Sim, eu botei o Beerus pra dormir E vou usar para proteger Nossa, 21 milhões de TP, cara Tá, lutar contra o Beerus é realmente bom Bom, rapaziada, aí foi dessa forma Que eu consegui os poderes do Shenlong Aqui no Minecraft